Estava satisfeita em te ter como amigo Mas o que será que aconteceu comigo? Aonde foi que eu errei? Às vezes me pergunto se eu não entendi errado Grande amizade com estar apaixonado Se for só isso logo vai passar Mas quando toco o telefone será você O que estiver fazendo eu paro de fazer E se fica muito tempo sem me ligar Arranjo uma desculpa pra te procurar Que tola mas eu não consigo evitar Porque eu só vivo pensando em você E é sem querer Você não sai da minha cabeça mais Eu só vivo acordada a sonhar Imaginar nós dois Às vezes penso ser um sonho impossível Uma ilusão terrível será Hoje eu pedi tanto em oração Que as portas do seu coração Se abrissem pra eu te conquistar Mas que seja feita a vontade de Deus Se Ele quiser então Não importa como, onde, quando eu vou ter Seu coração Eu faço tudo pra chamar sua atenção De vez em quando eu me despeço pelas mãos Engulo seco o ciúme Quando o outro apaixonado quer tirar de mim sua atenção Coração apaixonado é bobo Sorriso teu eu me derreto todo O teu charme, o teu olhar Tua fala mas faz-me delirar Mas quanta coisa aconteceu e foi dita Qualquer mínimo detalhe era pista Coisas que ficaram para trás Coisas que você nem lembra mais Mas eu guardo tudo aqui no meu peito Tanto tempo estudando o teu jeito Quanto tempo esperando uma chance Sonhei tanto com esse romance Que tô lá mas eu não consigo evitar Porque eu só vivo pensando em você E é sem querer Você não sai da minha cabeça mais Eu só vivo acordada a sonhar Imaginar nós dois Às vezes penso que no sonho impossível Uma ilusão terrível será Hoje eu pedi tanto em oração Que as portas do seu coração Se abrissem pra eu te conquistar Mas que seja feita a vontade de Deus Se ele quiser então Não importa quando, onde, como eu vou Ter seu coração Música Música Tchau, tchau.